Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Falo de um casal que não está feliz e não é feliz. Infelizmente, há milhares assim. Por quê? É mistério? É, em muitos casos não há como explicar. Em outros, dá para explicar. Psicólogos fazem isso. Sociólogos fazem isso. Psiquiatras fazem isso. Eles conseguem detectar a causa desta infelicidade. Porque eles vão aos pontos nevrálgicos. Houve um tempo em que aquele casal era feliz. Mas algo não deu certo. Casamento, profissão, amores, não deu certo. Também no caso dos padres, viu? E pastores. Não deu certo. Não estão felizes. Agridem as pessoas. Machucam as pessoas. Jogam sua infelicidade sobre os outros políticos. Os políticos fazem isso. Juízes. Está na cara, filmado. A infelicidade dele está ali, marcado, na televisão. Hoje não disfarçam a sua insatisfação. Não estão satisfeitos consigo, com as pessoas, com o seu trabalho, com lugares, com nada. Tentaram mudar, mas não conseguiram. São pessoas mal-humoradas. Ou se acham injustiçados, mal-amados. O fato é que não são felizes. E fazem infelicidade dos outros. Não se ajudam. Não aceitam ajuda. Psicologia, para eles, é palavrão. Mas, na verdade, o que eles têm é dor de alma. E dói mais do que uma dor física. Não podendo fazer nada por eles, a gente ora por eles. Fazer o quê? É triste serem felizes e teimar numa forma de vida, de governo, de partido, de vida conjugal e de igreja que não deu certo. Não estão felizes e querem mudar um povo. Vocês não são felizes. Como é que querem ajudar o país? E como é que querem criar filhos? A primeira coisa para você melhorar a vida do outro é você ser feliz. E muitos não são porque não aceitam ajuda. Se for o seu caso, peça ajuda ao primeiro psicólogo que você encontrar, ou padre. Abençoa a senhora, as famílias, amém. Abençoa a senhora, a minha também.